As previsões que atualizam, aquelas que foram divulgadas em dezembro, têm uma economia, refletem uma economia que cresce próximo do seu potencial ao longo do horizonte de projeção. Então, isso quer dizer uma economia que cresce em média acima de 2% nos próximos 3 anos. Num contexto nominal em que a inflação converge gradualmente e está, na verdade, bastante próximo dos 2%, deixando para trás o período inflacionista que vivemos em 2021, 2022 e grande parte de 2023. E, na verdade, nas análises que vemos feitas, a ficção supera sempre a realidade. E a ficção é, como é bom de ver, um pouco idílica. A previsão que hoje aqui vos trazemos traz boas notícias, Mas a condução da política económica deve preservar uma margem financeira entre o país e a próxima crise. Porque a próxima crise é das poucas certezas que temos que vai existir. E, como eu vos referi há pouco, quando enfrentamos desafios e crises, A primeira coisa que devemos perguntar a nós próprios é se estávamos ou não preparados para enfrentar. E o país não pode perder a oportunidade de, num período de crescimento económico e de prolongamento deste ciclo, Continuar a preparar-se para o futuro. A margem financeira que existe deve ser colocada ao serviço do futuro e não consumida no presente.